Vamos ver o time misto do Corinthians que perdeu na Bahia hoje. O Corinthians levou uma bela vantagem para a Fonte Nova, já que venceu o primeiro jogo por 3 a 0. Mesmo assim, partiu para cima. Só que Marcelo Lomba decidiu não ia deixar nada passar e foi assim com o chute de Kleber. A defesa consistente do Corinthians não estava num bom dia. Kleber fez uma lambança e quase complica o timão. E quem comprometeu mesmo foi Guilherme Andrade, 1 a 0 Bahia. Nossa equipe esteve muito embolada, muito indefinida em funções na primeira parte. Isso tirou a tranquilidade dos jogadores, tirou a profundidade da equipe. Então sempre proporcionamos o Bahia a pressionar bem. No segundo tempo, Lomba brilhou de novo neste chute de Romero e neste lance de Elias. Mesmo vencendo, o Bahia fica pelo caminho. O timão, longe do bom futebol, avança na Copa do Brasil. Mas não penso que nós jogamos mal por causa da escalação. Nós jogamos mal porque, taticamente, não estivemos bem. É, parece que pro Mano Menezes o treino pra jogar com o Santos foi bom na Bahia, né? Apesar da derrota. É, eu não entendi bem o que ele falou ali, taticamente jogamos bem, perdemos mal, não sei o quê. Eu acho que pra bem da verdade, os reservas que entraram no time do Corinthians ontem tem que se explicar. Não somaram nada com o treinador, não. Se falaram que somaram alguma coisa com o treinador, alguma coisa tá errada, porque o time perdeu o jogo. Jogador reserva, fica esperando uma chance pra jogar. E entra em campo, ganhando de 3 a 0, como o Corinthians entrou ontem contra o Bahia, porque já tinha feito o resultado de 3 a 0. Se o time que entra em campo com esse resultado a favor não tem tranquilidade pra jogar, meu Deus do céu. Então vai jogar bolinha de gude, vai jogar bafo, vai jogar tênis, pô. Não tem explicação, pô. Tem alguns jogadores do Corinthians, eu sempre falo isso do Corinthians e isso é uma frase de efeito, mas é verdade. A camisa do Corinthians pesa pra uns e não pesa pra outros. Não tem jogador ruim pro Corinthians. Tem jogador que veste a camisa do Corinthians e se dá bem. Esse lateral direito que entrou aí no lugar do lateral direito do Corinthians, esse não só sentiu a camisa do Corinthians, como ela pesou 700 quilos e ele meteu uma bola pra dentro. O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme foi uma brincadeira. O Corinthians jogou muito mal, alguns jogadores jogaram muito mal e o Bahia não jogou nada. O Bahia não acertava 3 passes. Essa pressão que o Mano Menezes tá falando aí é a pressão do volume de jogo do Bahia, que foi no abafa. Só que, volume de jogo, dá um passe aqui, dá outro passe ali, erra o Corinthians, toma ele, vem, toma mais duas bolas, passa outra, passa outra, erra o Corinthians, toma a bola. Uma várzea. Uma várzea é o jogo de ontem. Eu achei que o Guilherme do Bahia tá gordinho, rapaz. Cada vez que o Nego levantava a camisa aqui, uma liguinha pra fora. O que a gente pode mostrar de novo, se der, a parte técnica nossa aqui é o seguinte. A frase do Mano Menezes, a entrevista do Mano Menezes, foi alguma coisa que deve entrar para o calendário esportivo da ONU. Da ONU. Se der pra... Porque ele falou um negócio maravilhoso. Você é que eu entendi bem. Nós jogamos mal porque, taticamente, jogamos bem. Se ele falou isso, vai entrar. Se der pra colocar daqui a pouco, na hora que der, põe. Porque vale a pena ouvir de novo. Então, vamos lá.